Olá pessoal que assiste aqui o canal Velhos Cartuchos. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo da nossa série de Mickey Mouse aqui, né galera, de salvar a Disney. Então vamos lá cumprir nossos objetivos hoje. Pra você entender esse vídeo, você tem que ter assistido os outros dois passados, o primeiro e o segundo. Então né galera, já vai deixando aquele like, coloca aquele comentário bem legal aí, tá? E também galera, eu queria pedir pra vocês passarem no canal do meu amigo, o nome é Android Gamer K, tá? Dá uma passada lá, se inscreve, curte e comenta que ele ainda tem poucos inscritos, tá? Se vocês não encontrarem, vão nos comentários do primeiro vídeo que eu gravei lá de como editar o seu avatar, que lá tá o pedido dele, que ele pediu pra gente divulgar o canal dele, então vocês entrem lá e cliquem em cima do nome dele lá, que vocês caem lá e se inscrevam, tá? Então vamos ver nossos objetivos hoje, a loja tá aberta. O quê? Apareceu? Tá, não há disponíveis. Que estranho. Joias, personagens. Tá, só tem o Mickey. As luvas do Mickey. Eu quero comprar a luva do Mickey. Será? Não, não. Tá muito caro as luvas do Mickey. É que essas luvas que ele, que o meu personagem tá, não são muito original, sabe? É, Woody, você tem alguma coisa aí? Irvão puxar a corda. Que corda? Você, você quer puxar a corda dele? Ok, ele puxou a corda e vai falar alguma coisa. Tá, não falou nada, mas não tem problema. Tem uma missão com o Mickey que eu me lembro, galera. Não, não é. Eu quero ficar no Mickey. Cadê? Vem cá. Cadê o Mickey? Ele tá escondido atrás da casa, aqui. Não, não é isso. Não, não é o Mickey. Aqui. Olha lá, ó. Encontre amigos por diversão, que era a missão que eu tinha que fazer, né? Do Mickey. Tá, ele tá procurando amigos e eu acho que ele não vai encontrar nada. Agora que eu tenho um seguidor, vamos fazer um passeio. Tá, ele achou alguém. Sabia que ia dar nisso um dia? Bate aqui. Fiquei bem tonto, mas nunca me arrependo de um giro no Fun Well com meus amigos. Enviar o Mickey para curtir a roda gigante. Tá, vamos colocar... Vamos enviar o Mickey pra lá. Tá, foi ele só, eu acho. Tá, falta um pouco aqui pra gente completar a missão. Vamos lá, tá carregando. Enquanto tá carregando, vão deixando o like, se inscrevendo se não forem inscritos e deixando aquele comentário bem legal que vocês deixam, tá? Tá bom, já chega? Que giro legal. Foi divertido, agora de volta ao trabalho. Tá, vamos ver o meu dedo. Nossa, é muito cansativo reconstruir o rei. Talvez seja a hora de tirar uma soleca. Envie o Mickey para descansar em casa. Descansar em casa. Enquanto ele vai dormir por 15 segundos, coisa rapidinha, tá galera? Aqui, também teremos o segundo episódio pra vocês verem como será o filho do dragão de fogo, de terra, de terra, fogo, junto com a mistura do dragão do vento. É, então fiquem ligados aí, porque em qualquer momento pode sair aquele episódio. Me sinto ótimo. Quem estar afim de mais diversão? Nada como uma boa soneca antes do trabalho. Toca aqui. Nossa, todas as crianças estão lá com o chapeuzinho do Mickey correndo em direção a ele. Eita, acho que a gente vai subir de level. Não. Estamos mandando bem. Alegria está em todo lugar. Mas não esqueça que podemos trazer ainda mais alegria ao reino, ao realizar os desejos dos outros. Vamos ver o que nossos amigos estão desenterrando? Parabéns. Parabéns. Acho que o Mickey subiu de levo, galera. Será? Sim, agora a gente é level 4, pessoal. Ok. Agora que a gente é level 4, fica mais fácil. A menininha está pensando em dar um giro ali. Ele está a cara dela. Acho que ela gostou. Aqui temos carinhas felizes. Toque nos desejos para realizá-los. Não estou entendendo. Ah, entendi. Visitantes de vitólico. Contento. Satisfeito. Aqui, para a gente saber, já temos uma pessoa que foi satisfeita. Satisfeita já tem uma. Contente não tem nenhuma. Feliz, também não. E em Stase, também não. Tá, vamos lá. Ótimo. Vamos ver quanto de alegria podemos reproduzir? Recolha 5 em alegria. Ir. Tá, ele está feliz? Puxa a corda. Ele fica feliz quando puxa a corda dele, gente. Este reino precisa de mais plantas novas. Boa. Jardinagem era a especialidade da Minnie, mas talvez eu possa tentar algumas flores. Vamos ver lá. Ai, 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 estou de frente. Muito bom. Uma aqui. Uma aqui. Uau, esse lugar está muito lindo. Acho que meu dedo verde é melhor do que eu imaginava. Vamos coletar a alegria do... Ó, a alegria do Woody está sendo... Dela também, é. Eu estou coletando a alegria de todo mundo já. Ó lá. Eu quero coletar essa carinha aqui, que ela foi no brinquedo. Ganhei mais uma carinha. 79%. Estou quase completando aqui, ó. Satisfeito. Eu tenho que completar tudo para liberar o contente, né? Então, eu estou quase liberando lá o satisfeito. Vocês podem ver lá em cima, ó. 79%. Eu vou ver o que o pateta quer. Toda essa enxurrada de ideias sobre o bafo e a banda me deram uma canseira. Nessas horas, tudo que eu quero é sentar com o meu sanduíche e pensar. Sempre penso melhor quando estou comendo. Construa duas mesas de piquenique. Aqui e aqui. Agora está melhor. Parece um ótimo lugar para um pensador. Da próxima vez, preciso lembrar do sanduíche. Eita. Locinha, eu quero seu sorriso. 85% já, galera, lá em cima. Vocês podem estar olhando. A gente está com... A gente está com 85% aqui, ó. Cobrindo aqui por cima. Onde está? 85% de alegria já. Estamos quase lá, então. É, cadê? Deixa eu ver se mais alguém tem alguma coisa para me dizer aqui. Tá, deixa eu clicar no... Carinha. Procure amigos. O Mickey está... Faz tempo que eu estou com essa missão, galera, de procurar amigos, mas está meio complicado. Lá ele tem. Fica procurando e nunca acha. Vou pular, vou pular. Ele não encontrou um amigo, será? Não, ele não encontrou um amigo, galera. Continuando aqui, galera. É, eu vou ter que deixar as próximas missões para o próximo vídeo, tá? Que está acabando o tempo do vídeo. Então, falou e até a próxima.